Radan, o boss mais difícil da DLC e talvez considerado o boss mais difícil de todos os jogos souls para muitas pessoas Ele deve ter dado uma série de duro de cabeça para os jogadores Mas, para a gente se sentir mal, nós que somos apenas meros humanos que sofremos para derrotar esse boss Vamos ver a galera que derrotou o Radan de maneiras muito peculiares e extremamente mais complicadas Então antes de mais nada, não se esqueça, deixe seu likezão, se inscreve aí no canal E clique na descrição se participar para concorrer ao ProSession 5 e vem nessa comigo para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clique aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente A primeira forma peculiar de derrotar o Radan veio por meio da Larxa Que é um streamer VTuber que derrotou o chefe utilizando apenas comando de voz Utilizar comando de voz para passar os souls, derrotar inimigos e chefes não é algo novo Mas ver o Radan sendo derrotado dessa forma é algo a mais Porque é um chefe muito difícil E a Larxa então conseguiu esse feito, derrotar ele apenas utilizando a sua voz Com a facecam mostrando apenas as suas mãos Mostrando que ela não está utilizando nenhum tipo de controle E a gente consegue ouvir claramente os comandos de voz Como esquivar e atacar para poder fazer os movimentos no momento certo E vale uma menção aqui que utilizar comandos de voz para fazer qualquer movimento no jogo souls Eu já tentei, tem um delay bem chato Então você precisa tentar prever o golpe Você precisa falar antes para o computador reconhecer a sua voz E assim ele aplicar o input do comando Então é um negócio que você joga prevendo um tempo Então é muito complicado fazer qualquer coisa utilizando o comando de voz nesses jogos Então isso aqui é um plus a mais na dificuldade Que dá uma pitada de desafio grande para passar esses momentos do game Enquanto existem desafios chamados no hit runs Que é a forma de zerar jogos souls sem você levar um dano sequer Esse cara aqui fez o oposto Ele zerou, derrotou o Radan como boss final Tomando todos os danos basicamente Porque ele fez uma build que você tinha algumas regras Você não poderia utilizar frascos Ou seja, você não poderia beber nada que se curasse Você não poderia defender e nem desviar era permitido Era basicamente uma parede de pedra contra o boss final E foi assim que ele conseguiu derrotar o chefe num tempo até muito bom Ele utilizou diversos artimanhos Muitos consumíveis que auxiliam ele Mas também muitos itens para poder negar dano Para ele conseguir tancar o máximo de dano possível Para ele ser interrompido o mínimo de vezes possíveis E conseguir tancar o boss Então ele utilizou diversos tipos de artimanhas para isso Como a runa da Malenia Que servia para ele curar um pouco de vida Já que ele não pode beber estes flasks Para ele curar um pouco de vida nos ataques Utilizou também consumíveis Como o aromático que aumenta ali o dano que você causa E aumenta a negação em 90% Para poder ele conseguir tancar alguns golpes do Radam Principalmente na segunda fase Então o primeiro hit você consegue tancar com esse aromático Outros que aumentam o dano E aumentam a negação de dano Como o voto dourado por exemplo O pescoço de tartaruga Que aumenta a recuperação de estamina Aquela benção ali do Baldoquim Que também aumenta a negação de dano Enfim Utilizou diversas formas de tomar menos dano E basicamente virar uma pedra ali Literalmente um tanque Para conseguir derrotar o Radam Ele consegue sim de uma forma até rápida Mas depois de claro Muitas e muitas tentativas E nós temos aqui o João do Lar dos Games Que basicamente está virando patrimônio cultural Em relação a desafios Souls Quando o assunto é brasileiro O cara já fez diversos desafios incríveis O cara joga demais Inclusive um salve para o João aí E ele fez recentemente o desafio De terminar a DLC Assim como ele fez com o jogo base Utilizando apenas arco e flecha Cara E ele conseguiu também derrotar o Radam Utilizando arco e flecha O arco e flecha ele é uma arma um tanto Assim Esquecida pelos jogadores Pouquíssimos utilizam builds de arco e flecha E elas tendem a ser um pouco mais difíceis As escalas não são tão boas Mas se você conseguir buildar bem Você consegue tirar excelentes danos Utilizando arco e flecha E o próprio João prova isso Principalmente utilizando o arco do Ansbach Que é o novo arco que chegou com a DLC Que é muito bom Porque ele tira várias flechas de uma vez Dependendo da distância que você tiver Ele vai pegar essas flechas E vai causar um dano muito massivo E ele conseguiu passar a DLC Principalmente utilizando esse arco Testando alguns outros também Mas ele consegue derrotar o Radam Só no arco e flecha No estilo Legolas de ser O que é algo também muito incrível E maravilhoso de se ver E um desafio bem complicado também Porque a galera não está acostumada A gente não está acostumada com animação Com o time para utilizar o arco e flecha E acaba ficando uma ferramenta Muito difícil de você passar De qualquer forma também E bem O Tidus Gaming Ele provou que é possível derrotar o Radam No level 1 Mas também Com apenas um golpe Sim Ele consegue derrotar o Radam Com apenas uma Varadinha de espada E acaba com o boss No level 1 Basicamente isso O legal disso aqui E o curioso de se ver É que ele leva quase um minuto Apenas bufando o personagem É incrível Eu acho muito engraçado isso Eu não sou muito paciente Para fazer esse tipo de coisa Para mim é uma build muito funcional Que ela é boa É quando eu não preciso ficar 50 minutos Me bufando Mas claro Que para um desafio Isso é necessário E é um caso diferente E aqui ele utiliza De tudo possível Aromáticos Itens Elmos Que dão status Como por exemplo O elmo do Varré Que quando você Proca algum tipo de sangramento Você aumenta o seu ataque Ou aquele elmozinho de saco Que também Quando você proca Loucura Você também Aumenta o seu ataque E você tem que ficar Muito atento A ordem dos buffs Porque tem buff Que vai durar mais Tem buff que dura 60 segundos Ele precisa ser rápido Por isso que dura Quase um minuto de buffs Porque ele precisa Tentar ao máximo Entrar o mais rápido possível Na luta E dar o único golpe No boss Então ele precisa ser rápido Para isso E ele utiliza Todos esses tipos de buffs Envenenamento Aí fica mais forte Quando está envenenado Cara É muita coisa Se você for olhar Itens e talismãs Por exemplo A roupa da Rakshasta Que aumenta mais O dano que ele causa Mas ele toma mais dano Em compensação O talismã Que aumenta o seu dano Quando o seu HP Tiver menor possível Tudo isso Para efetivar E fazer A belíssima build De um golpe No Radan Isso daí rola E aí O Radan Vai de arrasta Muito bom E a gente não pode Deixar de falar dela Que ela ficou Muito popular Que é a Miss Mika Utilizando o seu tapetinho De dança Para derrotar Os chefes do jogo Que inclusive Ela está fazendo Outro desafio Que ela joga Dois Elder Rings Ao mesmo tempo Um no tapete de dança E outro Utilizando Um controle De Playstation 5 Então ela joga Um Elder Ring No PC E outro No Playstation 5 Ao mesmo tempo Mas ela já terminou A DLC Utilizando o tapete de dança E ela consegue Sim Derrotar O Radan Com o tapetinho Depois de 52 tentativas Um número muito bom Ela consegue derrotar O Boss Claro que ela já tinha Derrotado o Boss De outro jeito Já tinha derrotado E decorado Os movimentos Do chefe Não utilizava summons É como todos os outros Aqui inclusive Eles não utilizam summons Ela consegue Derrotar o Radan Já com Aquela A memória muscular Já está ligeira Mas Sem sombra de dúvidas É Incrível ver isso Porque cara Não parece ser tão difícil Quando tu olha o tapete de dança Mas eu fui ver um vídeo Dela ensinando A jogar um dos caras Que era muito bom No Iron Ring Utilizando o tapete de dança Você vê como é complicado O negócio E pra pegar o jeito É muito mais difícil Do que parece E Ela consegue também Fazer isso Que é fenomenal E o Skamut Que derrotou O Radan Na rolada Literalmente Nisso cara Não tô brincando Sim Ele derrotou o Radan Apenas rolando Com o personagem Ele utilizou O manto de espinhos Que é uma skill nova Que veio na DLC Do Iron Ring Que ele cobra Seu personagem Com espinhos E ele basicamente Funciona Como aquela armadura De Thorns Que a gente tem Que ao rolar A gente causa dano Nos inimigos E é isso Ele fica rolando Em cima Do Radan Tirando O tiquinho De HP Que ele consegue Tirar Ali Até finalmente Conseguir Conseguir derrotar O Boy Então é Literalmente Na rolada Que ele consegue Derrotar O General Radan E ele foi O primeiro Do mundo A derrotar Apenas utilizando Essa habilidade O que é bem curioso E cara É bem paciência Mesmo Porque ela tira Pouquíssimo dano É uma péssima É muito ruim Essa habilidade Ela é bem fraca E você não causa Dano direito Então é basicamente O tempo todo Ele rolando Até Na insistência Conseguir E você vai vendo Um tiquinho De HP Que ele tira E basicamente É isso aqui Meus queridos Essa galera Aqui é fera Demais Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau